Todo dia a gente tem conteúdo gratuito e esporadicamente a gente faz lives, que é gratuita e esporadicamente a gente faz algum evento, alguma palestra algum material editorial gratuito Três artigos por semana no meu site pessoal o site da empresa, alancaldas.com.br Três artigos por semana, três Três artigos escritos por semana e vai para a base de dados de e-mail de todo mundo Três por semana Conteúdo relevante, né? É, é claro que você não faz gol todo dia, né? E o detalhe, né? A gente também tem que pensar uma coisa a gente gasta mais com custo de produção do conteúdo gratuito do que com conteúdo pago Só que a galera tem que entender que o conteúdo gratuito só existe porque a gente tem o conteúdo pago O conteúdo pago paga o conteúdo gratuito É, o conteúdo pago paga o conteúdo gratuito Eu queria chegar mais ou menos nessa tese E outro detalhe, o conteúdo gratuito também não é limitado ao conteúdo do curso Porque a gente fala de vários assuntos do telecom Igual o podcast que eu fiz aqui com o Felipe Nery E com o Márcio Minguta Que a gente só falou o assunto que não tem nada a ver com o curso A gente falou de mercado, né? A gente falou de mercado, de compra de link dedicado De transporte, de transportador A gente falou nada do curso No outro dia a gente falou de SVA, de SVA A gente falou adicionado É, gestão comercial, enfim A empresa, milionários da telecom Tem oito pessoas trabalhando E... 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 Todo dia Todo dia Só pra isso Tem toda uma estrutura Não, só pra botar... Pra botar lá o conteúdo gratuito Porque se fosse o conteúdo do curso O conteúdo do curso tá gravado Sim, verdade O conteúdo do curso já tá gravado É claro que a gente, assim, tá sempre melhorando o conteúdo do curso, né? Então, por exemplo, o curso 1 A turma 1 Não é igual a turma 2 A turma 1 tem uma coisinha ajustada da turma 2 Sempre a gente grava uma aula a mais A gente tem um material de apoio melhor Então, assim, todo... Toda turma tem um incremento, um upgrade Como os versões do firmware, né? A gente tem uma versão de melhoria do curso E... 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 e